O armário existe, entendeu? As festas dos armários, o que acontecia, existe. Mas eu acho que a proporção, hoje, as pessoas estão mais livres. Dez anos atrás, era proibida a máquina fotográfica filmadora, flash, tendo uma balada gelesa, porque às vezes você ia fotografar um amigo e ali do lado tinha alguém que estava se beijando, que a família não sabia hoje. Talvez a família não saiba, mas essa informação vai chegar. Com certeza o Brasil, ele avançou muito. É um país da diversidade. Homofobia existe nos lugares mais desenvolvidos ou nos lugares onde ela reina, onde ela pode botar a cara e ser aceita e aplaudida. Aqui, graças a Deus, a sociedade hoje em dia se choca com crimes de homofobia. A minha filha, ela tinha 15 anos, tinha um namorado, estava apaixonada por meu namorado, e o namorado também é apaixonado por ela. É um casalzinho lindo, todos felizes. Quando o pai soube, o pai, uma das vezes, também levava que era Maria do Céu, dono da metrópole, sugeriu a menina, achou melhor a menina, não tem não namoro. Sim, aquilo me deixou preocupada, por quê? Era uma menina adolescente, apaixonada, e que a profissão da mãe dela, o trabalho da mãe dela, estava atrapalhando o namoro. E para a minha surpresa, ela também disse, não mãe, não quero esse namorado, não quero esse sogro. Aí tinha, assim, três homens de paletó, tudo encostado, com a mão na parede, né, do lado e fora. E os seguranças, assim, olhando, mas, meu Deus do céu, o que é que aconteceu, né? Alguém de alguma igreja, estava na porta, na parede da boate, orando, rezando. Eu disse, olha, toda reza, toda oração, né, que venha do bem, que venha desejar a paz, são bem-vindas. Mas, assim, ó, não precisa ficar aqui, desse jeito, porque dessa forma, você está agridindo, entendeu? Não teve confusão, não teve briga, eles entenderam, entendeu? E foram embora, leram o Salmo da Bíblia para mim, eu escutei o Salmo, escutei mesmo. No Ovo de Baus, não houve nada, e houve ali uma interação. No dia que um pastor desse, entrar na metrópole, ele vai sentir uma energia tão boa, um espaço tão bacana, onde as pessoas vêm dançar, tomar um drink, se divertir, conhecer outras pessoas, namorar, tá? Não é pecado namorar, o pecado é brigar. O que é o preconceito? O preconceito é o desconhecido. Eu quero evolução. Eu quero que as pessoas que trabalham aqui, elas evoluam, que as pessoas que frequentam a metrópole, elas evoluam, elas melhorem. Elas melhorem, né, não só a sua dança, a sua relação com o seu corpo, com o seu desejo, com os seus sonhos, mas com a segunda-feira, com a terça-feira, e levar esse jeito, respeito, né, que metrópole tem aqui dentro. É o seu dia-a-dia, a sua vida. É isso que a gente precisa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto